nossa penúltima noite acredito que vocês devem estar muito felizes realizada já realizadas mesmo depois de todo nervosismo porque a prova era crucial né bem decisiva só dependia de nós assim eu fiquei com muito medo de não passar juro eu tava falando contigo mais cedo que eu falei amiga não sei será que eu vou passar não sei ele elogiou todo mundo e será que será que eu vou será que eu vou acredito que por isso que nós ficamos assim teve aquela coisa assim dizer que uma foi melhor eu tava muito insegura de verdade não tava como eu falei né pra você já tava insegura por conta da tatuagem da altura naquela doce tabu ali e o meio de um monte de gente das meninas né que já sabia desfilar né passar pra mim isso também é muito novo é agora como top 3 né pra final coração ansioso mas eu tô muito grata grata a deus pela oportunidade de ter ficado independente de de resultado porque se nós chegamos aqui foi com a vontade dele né e enfrentando muitos obstáculos muitas renúncias então assim hoje hoje eu posso dizer assim o que eu não quis externar por alguns momentos que o sentimento teria de felicidade e gratidão alguém me envelhece eu tô sonhando acho que amanhã quando eu acordar eu fala top 3 mesmo top 3 é jornalista eu acredito que quando nós estivermos naquele naquela fase de momento de preparação assim todas lindas de vestida de gala arrumadas e aí eu falo assim porque a gente assiste as finais sim ver os histórias todos os compartilhamentos e se emociona mas aí você não se imagina ali naquele momento e a gente vai poder ver a nossa família né porque vai aparecer as torcida agora a gente vai descansar que amanhã temos um dia pela frente nosso último dia praticamente de arte o que será que vai nos aguardar nesse dia eu tô ansiosa para amanhã porque vai ser uma rotina diferente a gente nós estávamos acostumados a sentar todas a mesa tomar juntas café fazer uma quantidade de comida a mais e aí agora serão só nós três vamos acordar as três para fazer o café e aí vamos ficar olhando e verificar o que vai acontecer durante o dia e aí